Boa, boa, tem um aqui ainda deles, é deles, salva aqui, salva aqui, salva aqui, é deles ainda, o Shark continua no dele aqui, mais carro, mais carro, mais carro, dentro da fazenda, puxou em mim, boy, dá um god aqui, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é da grota esse cara, mano, olha isso, velho. Obrigado.